Também estão sendo uma boa oportunidade para faturar, seja ambulante, feirante ou indígena. O que importa é ter criatividade para atrair os consumidores e curiosos. Olha o caldo de cana, gente. Puro ou com gengibre. Aposentado, morador de Palmas, seu José está aproveitando o evento para encher o bolso de dinheiro. Seis litros de caldo de cana por dia. Cada copo, dois reais. Eu vou fazer um mês de sobrevivência, a mais do meu salário. Rede por 75 reais, bolsa por 40. O Pedro pagou 10 reais por uma pintura. A prima dele também resolveu fazer uma. Trouxeram 50 reais para gastar com artesanato. Essa pintura que fizeram aqui ficou sensacional. Vou comprar mais coisas. Tem pintura, tem colar, tem um monte de coisa bonita que o pessoal pode vir desfrutar. Jogos mundiais dos povos indígenas acabando e tem gente querendo faturar ainda. Essas peças acabaram de ser expostas, inclusive estão sendo retiradas das sacolas ainda. E tem para todo gosto. Tem, por exemplo, esse shortinho aqui para a mulherada por 25 reais. Tem esse camisão aqui com bordado do Equador por 65 reais. E tem a peça também feita à mão, a crochê, por 110 reais. E quem pensa que aqui tem concorrência, disputa para ver quem vende mais, está enganado. Eu já vim com o objetivo de, nem só de vender, mas de comprar também, de ajudar os parentes que vêm na delegação propriamente para os jogos. E divulgar mais a cultura, vender os artesanatos. Uma loja ao ar livre, além de atrair os olhares delas, também despertou curiosidade deles. Eissal é do Pará e resolveu levar uma calça de presente. Comprou uma minha esposa, leva para ela presente, lembrança de palmas. Marta chegou na quinta-feira com as 200 peças de roupa feminina. Pretende vender tudo. O movimento está bom. Graças a Deus está tudo bem. Movimento de cultura que, em tempos de crise, traz uma ajuda a mais para o bolso de quem faz da arte uma forma de negócio.